Em Homem-Aranha Vol. 1, edição 1, Peter Parker descobre que sua tia Mai está lutando para pagar as contas. Peter decide que quer ajudá-la conseguindo um emprego. Enquanto caminhava por Nova York, ele teve a ideia de se juntar ao Quarteto Fantástico. Infelizmente, Peter não teve sucesso em se juntar à equipe de super-heróis depois que descobriu que era um trabalho não remunerado e decidiu sair. Mas e se o Quarteto Fantástico pudesse pagar ao Homem-Aranha por seus serviços? Na Terra 772, a história do Quarteto Fantástico toma um rumo diferente quando o Homem-Aranha se junta a eles. Ao contrário do enredo original da Terra 616, o Quarteto Fantástico dá as boas-vindas ao Homem-Aranha em seu grupo, renomeando-se o Quarteto Fantástico. Esta decisão tem consequências significativas tanto para o Homem-Aranha quanto para o Quarteto Fantástico. Isso evita que o Camaleão roube os planos de defesa dos russos, e a carreira criminosa do Abutre é interrompida. No entanto, quando Cinco Fantásticos viaja para a área azul da Lua, Sui é deixada para trás para monitorar sua aventura. Namor hipnotiza Sui para ir com ele para Atlantis. Embora os Cinco Fantásticos resgate Sui, ela decide ficar com Namor e passa por um processo que lhe permite respirar debaixo d'água. Reed Richards fica consumido pelo ciúme do romance de Namor e Sui, fazendo com que os Cinco Fantásticos se separem. Se você gostou deste vídeo, pressione o botão curtir e se inscrever e deixe um comentário para mais conteúdo de quadrinhos.